A madrugada deste sábado, o incêndio destruiu um box do pavilhão central do mercado Adolfo Lisboa. Foram os vigilantes que perceberam fogo e acionaram o corpo de bombeiros. Ninguém ficou ferido. Na banca eram vendidos produtos de artesanato. Técnicos da subsecretaria do Centro Histórico estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia. Nenhuma outra loja foi atingida. A prefeitura informou que ainda vai prestar a assistência necessária ao permissionário. Olha, donos de transportes escolares fizeram uma manifestação hoje na Avenida das Torres. Eles são contra a padronização dos veículos. A manifestação foi pacífica. Com cartazes, eles paravam o trânsito. Tudo para discordar do projeto de padronização de veículos de transporte escolar. Ele exige que os carros tenham rampa de acessibilidade e 44 lugares. Estes têm apenas 15. Se isso acontecer, de acordo com o que estão pedindo na Câmara dos Deputados em Brasília, vai prejudicar uma grande maioria que presta serviço para o setor privado. Isso porque a maioria desses carros é financiada. Hoje, esses dois veículos estão financiados. A gente trabalha para pagar esses carros e a gente não tem apoio do município nem do estado com relação à isenção de nada. Então, é um custo muito caro que a gente tem com manutenção e com impostos para manter esses veículos. E agora, simplesmente, eles querem que a gente troque o carro. Hoje, em Manaus, são 378 veículos legalizados. O ônibus de 44 lugares não tem capacidade de entrar em muitas ruas aqui do nosso Amazonas. Então, vão acabar andando só nas principais. E quem vai tomar o nosso desemprego são grandes empresas que vão vir de fora. Não vão... não vai ser nós que estamos aqui trabalhando dia a dia. Ela foi feita também em outras capitais. Aqui, até as crianças participaram pedindo segurança no trânsito. O projeto de lei segue em debate na Câmara dos Deputados Federais em Brasília. Agora, vamos falar de futebol, porque terminou agora há pouco o primeiro jogo da semifinal entre Fast e Princesa. O repórter Fred Rocha conta como foi a partida. O jogo aqui na colina começou morno. O melhor lance do primeiro tempo foi o gol da partida. Romarinho recebeu e mandou a bola no ângulo, fazendo aí 1x0 para o Fast. Depois daí, as duas equipes foram para o intervalo. Na volta, Léo Paraíba teve a chance para o Princesa do Solimões. É uma bola que sobrou na entrada da área, mas ele isolou. Depois, o Fast foi para cima, chegou bem ao ataque, mas a cabeçada foi para fora. O Princesa do Solimões ainda teve um gol anulado. Depois, o Princesa ainda tentou outras vezes, mas não conseguiu chegar ao empate. E o Fast venceu a primeira partida da semifinal por 1x0. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, aqui mesmo no estádio da Colina. Amanhã, Penharol e Nacional se enfrentam no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, às 3 horas da tarde, na segunda semifinal do campeonato amazonense. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Olha, um livro sobre as belezas amazônicas foi lançado na noite de ontem, no Centro Cultural Palácio da Justiça. Com 206 imagens, a obra Amazônia Mágica, de Gisele Alfaia, reúne os mais belos cenários da região. O livro é resultado de um trabalho feito durante 3 anos. A ideia é apresentar a Amazônia para os próprios amazonenses. Eu comecei a me surpreender inicialmente, colocar lugares que eu achava até que eram conhecidos, e para mim a surpresa despertou o encanto e a curiosidade das pessoas, para mim a surpresa e a alegria. Fãs, amigos e familiares prestigiaram o lançamento do livro. Para mim, hoje a Gisele é a melhor fotógrafa da cidade, realmente com muita sensibilidade, muito talento. A obra traz ainda as poesias de Ursulita Alfaia, mãe de Gisele. Um orgulho muito grande, porque realmente é um trabalho muito bonito da minha filha. É um trabalho de muitos anos, 3 anos, que ela viaja pelo interior, entrando pelo mato, pelos rios, pelas cachoeiras. Então é um prazer muito grande que eu tenho em ver a beleza do livro que ela conseguiu. O helicóptero que caiu na tarde desta sexta-feira, na região do Vale do Javari, foi localizado agora há pouco. Cinco pessoas estavam a bordo, entre elas, uma funcionária da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Quem tem informações do caso é o repórter Fred Rocha. O helicóptero foi localizado agora há pouco. Satélites do Exército receberam sinais de um dispositivo que a aeronave possui em caso de acidente. A localização fica próxima ao Igarapé São João. O helicóptero da empresa Moreto Táxi Aéreo, modelo Esquilo AS350B2, decolou ontem da aldeia Pintiaquinho, no rio Ituí, em Atalaia do Norte, com destino a uma unidade de pronto atendimento em Tabatinga, com cinco pessoas a bordo. Duas pessoas indígenas, uma enfermeira, um piloto e também um acompanhante. Ontem, no início da noite, a aeronave sumiu dos radares. Moradores da área disseram que ouviram uma explosão. O local onde o helicóptero caiu é de difícil acesso e com igapós. Por essas circunstâncias, as autoridades acreditam que a possibilidade de encontrar sobreviventes seja mínima. O SERIPA, Serviços Regionais de Investigação e Prevenção em Acidentes Aeronáuticos, já investiga o caso. Fred Rocha, para o Jornal em Tempo. E assim a gente encerra mais esta edição do Jornal em Tempo para a internet. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto